A Tenga ali fez uma lambança, na verdade, se pegasse um atleta até de mais um nível de um pouco, poderia ser o gol. A verdade é, ela vai tardinha, rola a bola, não aparece ninguém para concluir ali, a bola passou pela frente do goleiro ali. A bola passou morrendo, não apareceu ninguém para empurrar para o fundo da rede. Lá vai o Hérito, lá vai Hérito, bateu na trave! Mas a chape dá bobeira, eu vou contar uma coisa a você. Se pegar um time esperto, pode levar um lapado, a verdade é essa. O Hérito chegou ali, livrezinho na embarcação, botou a bola na trave, por pouco não era o segundo gol da equipe da Providência. Lá vai o Hérito, o Juninho Catenga afastou, não quis conversinha, segue chape 4. Chape 4, a equipe da Providência 1 é a décima primeira rodada do campeonato de futsal de Itabir. A décima primeira rodada e a última, e a última, e aí, próxima semana vem as quartas de final. Lá vai o Hérito, domina a bola, Gerson não consegue ganhar, segue na bola. 13 minutos da etapa complementar de jogo, 4 chapos e 1 Providência, o Hérito rola. Rola ali para o Ismael que não domina. Próxima sexta tem as quartas de final, vai ficar definido, se é sexta-feira mesmo. Lá vai Cobra, lá vai o Hérito, acabou dominado o Hérito, chuta, Gerson não chega a falta. Sexta-feira o bicho pega, as quartas de final, o campeonato de futsal de Itabir, aí sim, aí nós vamos ver quem é o melhor. Mais uma vez, mais uma vez, impressionante o Hérito. Depois aí eu vou falar aí com o organizador do campeonato, que é o Sambudo, para nós tentar bolar aí, uma coisa aí para ver se nós conseguimos. Bateu, vai dar seu gol, perdeu! Para ver se nós conseguimos aqui um prêmio aqui para o Hérito. Já desamarrou o Gadasso mais uma vez. Lá vai Totô, bateu, lá vai Ismael, Totô, bateu! Passa na frente do goleiro Daniel, da equipe da Providência. Lá vai o Hérito, domina, Dom domina bem, domina mal, a bola vai para fora. É lateral da equipe da Chape, já cobrou. Lá vai Ismael, bateu, a bola bate ali, o goleiro Daniel pula, não acha nada. A bola passou um pouco perto da trave. Vai, faz o quinto gol da equipe da Chape. Lá vai Ismael, fica a bola dominada mais uma vez. A Chape vai para cima, a Chape quer mais um gol. Quer mais um gol, a Chape quer o quinto gol, vamos ver. A Chape quer o quinto gol, a equipe da Providência perde a partida, é a décima primeira rodada, de futsal do Itabia, a última também. Bate ali no Everton e vai para fora, vai para fora, Alex já cobrou. Bateu o Gézbo, vira e rola para trás, lá vai Tio. Bate no Everton, da equipe da Providência, vai lá bater nas costas, saiu e foi lateral. Lá vai Tio, com a bola dominada, é o goleiro Tio, cobra a bola mal. Maciel chega, a bola vai para fora. Aparece Maciel, vai cobrar a bola lateral para a equipe da Chape, chama. Lá vai o Everton, que escora. Arte na marcação, o Everton briga para lá, para cá, um golo do lado. Lá vai Toto, que é a bola dominada, vai na marcação, pode dar seu gol. O Júnior ali fez uma jogada de, vamos dizer, de mestre, mas não apareceu ninguém. 4x0, 4x1 Chape. 4x1, é o décimo, a primeira rodada do campeonato de futsal. Sexta-feira tem, sexta-feira já tem. As quartas de final do campeonato de futsal. Lá vai GF, com a bola dominada. Rolou! Alisson isolou! Alisson chutou a bola e isolou! Lá vai Maciel, o chapéu! Maciel briga, cai ali. Maciel cai, leva ali o... O Maciel levou ali um totózinho, acho que foi na costela. Ele passou a mão na costela. O Alice Paulista ali, malandrão, rodou a mão, bateu na costela do Maciel. E o Maciel está sentindo um pouco aqui, veja aqui. Está sentindo, está com a mão ali, mas tudo bem com o Maciel. Nada de grave, nada de grave. A bola já vai rolar ali. O Hélito está penalei. O Hélito já está penalei, vai rolar a bola, não vai chutar, vamos ver. Chuta o Hélito, bateu, bate no Juninho Catenga. A bola vai para fora, lateral, para a equipe da Providência cobrar com o Hélito. Já cobra, lá vai o Hélito. O Hélito chuta, chuta mal. Pega a bola, conduz, já vai o Maciel, com a bola dominada, não pode voltar. Voltou para o goleirão, o Daniel. E bota a bola para fora, mas foi lateral para a Chape. 4x1, Chape, bateu. Jefinho bate. A bola vai para fora. É a décima primeira rodada do Campeonato de Sul Sal e a última também, dessa fase. E sexta-feira tem as quartas de final. Já vai bater e um gol! Júnior Catenga, chutou e emocionou. Agora sim, Chape tem 5. Providência 1, com o Juninho. Juninho que tem o apelido de Júnior Catenga, mais que... Que apelido, hein, Juninho? Eu acho melhor chamar de você de Juninho. Vou tirar essa Catenga do meio, vou falar só de Juninho agora. Vou tirar essa Catenga do meio, vou chamar Juninho. Pronto, agora vai ser Juninho, nem Catenga mais não. Lá vai o Wesley, que é a bola dominada. Finalzinho de segundo tempo, 18 minutos, Chape 5, Chape 5, Providência 1. E aí já está partindo para o 19 minutos da etapa complementar. Lá vai Cobra, Jeff scora. Não aparece ninguém, parece ali o Alex, o Pelé ali. Aparece o Juninho. O Juninho joga para o resto, lá vai Alfa, bateu! Quase, 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 a bola passou. Mas pano na clave. Quase era o sexto gol da equipe da Chape com o Alex. Lá vai Maciel, scora, tenta alguma coisa, vamos ver se consegue. Toca para o Everton. Maciel novamente, ele e o Alex. Toca para o... Toca para o jogador da equipe da Providencia, o Fagne, lá pela direita. O Everton agora aqui, bota a bola não sei para onde. Tempo alguma coisa, não conseguiu. Lá vai bater o Jens, vai bater, bate no Maciel. Finalzinho de jogo, vai acabar o jogo. Apenas cinco minutos, vamos ver. O mesário Diego vai acabar o jogo. E agora sim. Final, final de primeiro, de segundo tempo. Final também, dessa primeira etapa, dessa décima primeira etapa do campeonato de futsal de Itabí. Se encerra pela aqui. E agora sim. Nessa sexta-feira que vem, aí sim. Agora nós vamos... Vamos ter jogão aí com essa equipe. Tentando a todo tempo passar de fase. Passar de fase, é a quarta de final do campeonato de futsal de Itabí. E a TV Matias se despede dessa décima primeira rodada do campeonato, dessa primeira fase. E agora que vem as quartas de final. E agora que vem as quartas de final do campeonato de futsal de Itabí. E agora que vem as quartas de Itabí.